O edital era claro nas especificações, mas segundo este candidato, não foi bem isso que aconteceu. A pista para saltar, o local não dispunha. Até aí tudo bem. Só que a forma que eles fizeram lá, que foi um improviso, que era uma tábua, que passaram uma tinta e colocou uma areia na frente, em cima dessa tábua para impulsionar, estava gerando escorregões. Porque estava deslizando para trás, eu perdi a impulsão. Não tinha performance exigida para atingir o índice que a edital exigir. Pelo edital, o teste de impulsão horizontal deveria ser feito em um piso adequado, em uma superfície plana e rígida. E a queda seria uma caixa de areia para o amortecimento do salto. Mas o candidato conta que a prova não foi aplicada de forma igual para todos. Nos primeiros dias, parece que a tinta estava um pouquinho mais ácida, estava tranquila. Como eu fui na sexta-feira, as aplicações eram de segunda a sexta. Como eu cheguei na sexta, possivelmente já estava bem desgastada. Aí é onde que acabou que minha empresa adicou. Lá no meio-dia teve mais um eliminado também. Ele não atingiu a distância correta por conta de perder a aderência também. Nossa equipe teve acesso a fotos publicadas nas redes sociais, que mostram examinadores do concurso parabenizando os aprovados. De acordo com a denúncia, os mesmos examinadores que aplicaram as provas teriam treinado os candidatos dias antes do teste. De acordo com os candidatos, as avaliações foram parciais. Uma das mensagens que nossa equipe teve acesso mostra uma conversa de WhatsApp, em que um candidato teria pedido ao examinador para que tivesse dó nas flexões. Tudo está documentado. Integra um dossiê enviado ao Ministério Público que acatou a ação. De acordo com a denúncia, aclara o vínculo profissional-comercial entre três integrantes da banca supervisora com preparação de candidatos, o que configura flagrante ofensa à moralidade, à impessoalidade e à isonomia. A denúncia do Ministério Público aponta que 784 candidatos ao concurso da Polícia Penal de Minas foram considerados inaptos nas provas de aptidão física. Caso essas acusações sejam confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado, todas as pessoas que prestaram a prova são consideradas lesadas. Aquelas que foram reprovadas querem refazer o teste. O edital foi publicado em agosto do ano passado com a oferta de 2.420 vagas. O salário é de R$ 4.631,25. Ou seja, já está aí há um ano já. Eu, assim, para estar até fazendo a minha ação judicial, para tentar reverter isso, entendeu? Não foi fácil, porque, assim, a gente já veio de uma batalha bem longa, assim, já de meses. E a prova foi em março, para chegar e acabar acontecendo dessa forma. Eu queria muito, assim, pelo menos ter meu direito de refazer. Essa advogada foi acionada por cerca de 30 candidatos de diferentes regiões do Estado. O Ministério Público apurou esse fato, entendeu que realmente há indícios de que possa ter havido essa situação. Ajuizou uma ação pedindo para que o Poder Judiciário conceda a esses candidatos inaptos a oportunidade de refazer o teste ou que se anule a etapa e aplique o teste a todos os outros candidatos. A ação do Ministério Público, ela é um pouco diferente da nossa atuação nessas ações, porque o que o Ministério Público pede, ele tem um alcance de todos os candidatos que participaram no concurso. No meu caso aqui, quando eu entro com uma ação, essa ação, ela produz um efeito somente entre aquele candidato e a administração pública. Então, o nosso objetivo com essa ação é fazer com que o Poder Judiciário reconheça todas aquelas ilegalidades que foram apontadas e conceda ao candidato a oportunidade de refazer o teste físico dentro daquilo que está expressamente previsto no edital. Outro ponto questionado foi a negativa das filmagens da realização da quarta etapa por parte da banca examinadora. O edital falava expressamente que essa filmagem seria disponibilizada para o candidato, exceto na modalidade da corrida. Embora vários candidatos tenham mandado e-mail solicitando a filmagem, a banca selecão não disponibilizou essa filmagem. Aí foram ajuizadas algumas ações que os juízes concederam a liminar. Entretanto, até agora, até o presente momento, a selecão não disponibilizou as filmagens. Então, essas filmagens, elas são de extrema relevância porque é através delas que cada candidato consegue provar aquilo que ele está alegando de irregularidade. A banca deveria fazer uma reanálise e ver de fato os que foram injustiçados e estar reaplicando, marcar uma data ali para estar refazendo. E ficar uma coisa justa para todo mundo. Volta ao jogo e é isso. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti